Na Caterpillar, sabemos que o combustível é um dos maiores custos de operação. Por isso, lançamos um novo modelo de escavadeira que permite trabalhar por mais tempo com até 15% menos de consumo de combustível em comparação à clássica série D2. Desenvolvemos a escavadeira CAT 320GX com um recurso de economia de combustível para oferecer a você mais horas de operação com mais lucratividade. O novo modo inteligente, ou modo smart, permite ajustar automaticamente a potência e a demanda de combustível. Uma nova bomba eletro-hidráulica e válvulas de controle também ajudam a economizar combustível. Considere o seguinte, toda vez que você para para reabastecer, você deixa de produzir, reduzindo as horas de trabalho. Portanto, seus lucros. Com a nova escavadeira CAT 320GX, você pode personalizar a sua máquina para o seu trabalho, com escolha entre dois modos, modo power ou modo smart. O modo power fornece máxima potência em tempo integral, enquanto que o modo smart vai combinar automaticamente a potência do motor, a potência hidráulica, com as condições de escavação para ajudar a sua economia. Isso significa que você terá máxima potência quando a carga fica mais pesada e consumirá menos combustível quando o trabalho ficar mais leve. Além disso, a escavadeira CAT 320GX vem com o Product Link padrão. Isso permite que você monitore rebotamente o consumo de combustível, bem como o status da máquina, a localização e as horas de trabalho. Ao escolher a escavadeira CAT 320GX, você obtém o melhor de dois mundos. Uma máquina de alta qualidade, fácil de operar e de manter a um baixo custo. Visite o seu revendedor autorizado e descubra por que a nova escavadeira CAT 320GX é o que você precisa para facilitar o seu trabalho. Qualidade, simplicidade, durabilidade. O melhor da CAT ao seu alcance. E aí E aí E aí Obrigado.